Tá gravando, fala galera, seja muito bem-vindo no canal, mas antes de mais nada eu lhe peço, tá? Te peço, se inscreva, se inscreva no canal, ative o sininho, não se esqueça de ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que a gente vem passando aqui no canal e também deixe o seu like, deixe seu like lá que ajuda demais a gente aqui no canal. Surgiu algumas dúvidas em relação à nossa EV1 Sport, que eu venho testando aqui, sobre o conforto de uma pessoa de uma estatura maior, se dá pra andar, como é que fica aqui na EV1 Sport. Então, gente, aparentemente você olhando, ela aparenta ser uma scooter pequenininha, tá? Mas ela é uma scooter de tamanho mediano, tá? Você anda confortavelmente aqui, tranquilo, numa estatura. Eu tenho 82, tá? Vou fazer uma simulação aqui, ó. Eu tô aqui numa situação que fosse pra levar a garupa, tá? Aqui, eu ficaria assim, tá vendo? Ficaria assim, sem problema nenhum. Vou entrar na rua aqui. Dá pra virar aqui, olha, olha aqui, tranquilamente. Dá pra manobrar, tá bom? Então, deu umas manobras. O guidom dela, o guidom dela é alto. Ele é bem altinho, tá? Então, vou fazer a volta aqui pra vocês verem, ó. Olha só. Olha. Vendo? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Ele é bem, olha, tem uma distância legal aqui do joelho. Tô numa posição aqui, como eu falei, pra garupa. Se eu quiser andar com garupa. Tem 1,82, tá? Anda aqui tranquilamente. Aí, vamos lá. Ah, Warley, eu quero um pouco mais de espaço. Aí que vem, aí que vem a grande sacada aqui da EV1 Sport. Aí que vem a grande sacada dela. A minha EV1 2019, ela tinha um apoio de lombar. Dava pra faixar pra trás, mas ele atrapalhava, tá? Chegar pra trás um pouquinho, né? Só chegar pra trás e aproveita bastante o espaço. No caso aqui da Sport, gente, eu posso, tá vendo? Eu posso sentar onde eu quiser. Então, aqui, o conforto, olha isso. Tá vendo? Ó. Que perna esticada. Ó. Tá vendo? Claro, né? Essa situação aqui não daria pra ficar garupa. Eu passei aqui um pouco do limite, né? Do banco. O banco, ele é praticamente liso. Ele tem uma leve apoiozinho, né? Pra você sentar, mas não atrapalha em nada. Você sentar um pouco mais pra trás. E você fica aqui como se estivesse no sofá de casa, tá vendo? Posição aqui absurda. Então, se eu tivesse aqui, vamos supor, 1,95m, não daria pra andar garupa. Não aconselho. Uma estatura muito alta, né? Eu, 1,82m, tranquilamente. Eu queria até com 1,85m, tu vai bem, tá? Com garupa. Mas sozinho, gente, você tem essa opção aqui, ó. Fica show de bola. Afasta um pouquinho pra trás. Que dá pra andar normal, tá, gente? Ela continua com a ciclística muito boa, né? Não atrapalha aqui no rodar dela, tá? Ela roda muito bem e dá. Tem esse... Tem essa carta na manga. Tem esse coringa aqui, né? Tem esse plus aqui da... Deve um que eu acho sensacional. Um esporte. Teve muitas modificações em relação à que eu tive, né? Em 2019. E... Teve muita mudança. Essa foi uma delas. Que tudo vem mudando pra melhor, tá, gente? Então dá pra... Eu sento aqui como eu quiser. Tô numa poltrona, tá? Posição de pilotagem aqui é excelente. Ok? Excelente. Pessoa de maior estatura não vai ter problema nenhum em relação a isso. Desde que, reforçando, eu tenho 1,82m, consigo andar tranquilamente com... com garupa, tá? É... Porque eu posso afastar um pouquinho mais pra trás, como vocês estão vendo aqui, ó. Ó, ciclista continua muito boa, tá? Muito boa. Scooterzinha sensacional, gente. Olha isso. Ciclista continua... Ciclística continua perfeita, tá? Mas na situação de garupa, eu colocaria um limite aí. Eu tenho 1,82m, tá? Eu acho que até 1,85m vai bem. Eu vou muito bem. Peloto muito bem ela com garupa, tá? Sem desconforto. O guidom não bate aqui no joelho em manobras mais... em curvas bem acentuadas, né? Uma manobra bem fechada, você não vai ter problema, tá? Não vai ter problema de joelho, o guidom passa tranquilamente, é um guidom bem altinho. Então ela tem um design, tem uma ciclística, tem um... tem um desenho aqui bem legal, gente. Vai ver um... consolidada. Por isso que eu gosto tanto dessa scooterzinha. Scooter muito boa pra pilotar, mas sacadas bem legal, tá? Bem legais. São as sacadas bem legais. Tá? Que eu gosto muito. Então é isso, gente. Dá sim, tá? Tem uma estrutura mais alta, dá pra andar tranquilamente. É só ficar ligado quanto a isso, tá? No caso com garupa, né? No caso com garupa, eu vou muito bem, é o que eu falo. Posso tirar por mim sempre, né, gente? O vídeo aqui é falar do segundo aos meus testes. Tem 1,82m. Ando normal, tranquilo com garupa. É o que eu falo. A posição de garupa é essa aqui, ó. Isso aqui é a posição que eu tô agora pra garupa. Sentado normalmente, tá vendo? Olha o espaço que sobra aqui e dá pra andar normal. Como vocês viram, eu faço a manobra normal com garupa, tá? Vem aqui, ó. Olha. Tá vendo? Manobra aqui, ó. Olha isso. Ó. Situação aqui como se tivesse com garupa. Vocês veem que ainda sobra aqui pra frente, tá? Ainda sobra. Então eu tenho 1,82m. 1,82m. Vamos colocar aí com uma pessoa mais alta. Quanto aqui? 1,90m? 1,85m? Pode ser. 1,85m eu acho que vai muito bem, gente. Ainda com garupa, tá? É isso. Mas pra ficar confortávelzão mesmo, top. Topzela da bagaceira, como fala o Marcelo Coelho. Meu amigão Marcelo Coelho. E fica... Vai legal. Vai legal até 1,85m, tá? Tá bom, gente? Então pode ficar tranquilo você que tem a estatura mais alta que quer comprar a EV1 aqui. Esporte. Aprende de boa, gente. Chega um pouquinho pra trás, tá vendo? Sentou um pouquinho pra trás, ó. Olha isso. Você vai estar numa poltrona aqui, gente. E os mais baixinhos? Pessoas de estatura mais baixa? Também. Também, tá? Também. Pode sentar mais na pontinha aqui do banco. Aqui na ponta do banco ela é bem baixinha. Então pessoas aí de estatura mais baixa dá pra ir muito bem também, tá? da EV1 Esporte. Tá bom, gente? Fica meu pedido aqui pra vocês. Vou fazer seu seguro, tá? Não se esqueça. Parceirão do canal. Sou o Indy Seguros, tá? Mais de 25 anos no mercado, tá? De seguros. Mais de 25 anos, gente. Gente boa, tá? Cara, do bem. Você falou que vai vir no canal. Já tem 10% de desconto, tá bom? Ah, sou do canal do Arli. 10%. Já ganhou 10% de desconto, gente. Tá bom, não tá? Tá excelente. Então, sou o Indy Seguros. Vai fazer seu seguro? Seu seguro da sua scooter elétrica, seu seguro do seu carro, seu seguro da sua moto. Vai fazer? Sou o Indy Seguros, tá bom? Aqui na descrição do vídeo. Vai molar também seu alicate cutícula, sua faca, sua tesoura. Quer comprar instrumentos cortantes? Acessiva cutelaria. Mais de 40 anos especializados na área, tá? De afiação de cutelaria. Também no centro de Niterói. Tudo na descrição do vídeo. Vai comprar sua volts, sua EV1, sua EV1 Sport. Gente, dá aquela força lá pra gente, dá aquela moral, como eu falo, né? O pessoal pensa em contrato, passa pano. Não, aqui eu tô passando na vida real. Passa aqui, eu mostro aqui o que eu tô, o que eu tô passando pra vocês, tá? Exatamente igual. Nunca que eu vou me vender. Questão de princípios, tá? Nunca. Pode ter contrato no futuro? Pode, gente. Eu não vejo problema. Isso é crescimento do canal. Coisas naturais que vão acontecendo. Empresas vão chegando e você vai fechando. Mas uma coisa é legal, gente. A maioria pode ficar tranquila em relação a isso. As empresas, ela não implica com você não falar a verdade, tá? Então, gente, sempre aqui vai ser o que é. Falar sempre a verdade, tá? Não tem problema. Sempre isso aqui que eu tô falando. Retrovisorzinho sai da posição. Aqui, a scooter foi dada pra gente aqui. Foi emprestada. Foi emprestada pra teste. Não tem problema a gente passar a verdade. Muito pelo contrário, tá? Tá aqui é pra isso mesmo. Pra gente passar o que a gente tá achando dela, tá bom? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. A única coisa que eu tenho é o cashback. Qualquer um que compra, tem, né? Então eu peço a vocês. Tá gostando do canal? Tá sendo útil pra você? Então dá aquela força lá pra gente utilizando o código cashback, tá? Que é 1% do valor que você paga de volta. Pagou. Todo valor que você pagou, gente. Valor da nota, cheio. Valor integral. 1% você recebe de volta. Por exemplo, pagou 18.900. 189 reais você recebe de volta pra você. Como é que eu faço, Warley? Vai na loja. Vai na loja próxima de você, na loja da Volts. Procura no site. Vai na loja. Testa a moto. Gostou? Vai comprar? Fala com o vendedor. Olha, utiliza o cupom cashback do Warley. O Warley 1. Ele vai colocar lá pra você na hora. Na hora da compra, tá bom? Ah, Warley, eu tô longe da loja. Eu vou comprar pelo site. Não tem problema. Eu comprei pelo site. O que você vai fazer? Vou deixar agora aqui na tela. clica nesse botão, na setinha em vermelha, tá? Logo depois da compra, clica, que você vai inserir aí o cupom Warley 1, tá? Não se esqueça, tá, gente? Não se esqueça, que aí você recebe 1% de volta pra vocês, tá bom, gente? Gente, sempre um grande prazer estar aqui fazendo vídeo pra vocês, tá bom? Sempre um grande prazer. Muito bom ter aqui vocês com a gente. Peço também que vocês se inscrevam. Não se esqueçam. Se inscrevam. ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo e não esquecer nadinha, não perder nada aqui do canal. Ativa o sininho e dê seu like. Dê seu like lá pra fortalecer, pra ajudar a gente, tá bom, gente? Grande prazer estar aqui com vocês. Valeu, fui, até mais.